Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no livro de Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, 10, a Palavra de Deus diz, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Sábio, o Senhor concedeu a Salomão o dom da sabedoria e o próprio Salomão reconheceu. Para ser sábio, primeiramente é preciso temer a Deus. Temer não significa ter medo, significa honrar, respeitar, amar. Quem teme a Deus olha para a vida conforme a perspectiva divina e se esforça para viver de uma forma que agrade ao Senhor. Essa é a verdadeira sabedoria, viver com Deus e para Deus, buscando sempre a orientação na Sua Palavra. A sabedoria que vem de Deus deve orientar toda a nossa vida. Por isso, quanto mais procuramos aprender do Senhor na Sua Palavra, mais sábios seremos e poderemos viver melhor em família. É dever dos pais transmitirem aos filhos o temor do Senhor. Mas como isso pode ser feito? Há algumas maneiras práticas que podem ajudar a criança a compreender que a educação, cultura e todo o conhecimento disponível são importantes para o ser humano, mas que uma pessoa só será realmente sábia e completa apenas quando aprender a temer a Deus. Os pais devem se esforçar para serem modelos para seus filhos, um exemplo de seriedade e reverência para com Deus, um referencial que ajudará a construir o caráter dos filhos. Devem também solidificarem os conceitos de Deus nos seus filhos, fazendo-os entender que o Senhor nos observa e avalia nossos motivos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações. Em seguida, devem estudar com eles textos bíblicos que reiterem a presença de Deus na nossa vida. Sabe a responsabilidade de construir o caráter dos filhos pertence aos pais. Ao servirem de modelos de temor ao Senhor, transmitindo às crianças os valores absolutos e imutáveis de Deus, eles estarão oferecendo aos filhos a oportunidade de desenvolverem uma vida significativa e valiosa. Pense sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. A Tua palavra, Pai, que nos orienta, que nos consola, nos conforta, nos anima, nos ensina. Pai, que possamos ser sábios e aprendemos nesta palavra, Pai, que o temor é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor. Pai, que possamos realmente amá-lo, respeitá-lo e honrá-lo. E acima de tudo, Pai, que possamos passar todas essas virtudes aos nossos filhos, Pai, para que eles cresçam, Pai, tementes ao Senhor e que possam construir uma vida significativa e valiosa como aprendemos. Pai, mas para isso precisamos do Teu Espírito, precisamos do Espírito Santo do Senhor e por isso pedimos que o Senhor nos capacite através do Teu Espírito a amá-lo, Pai, a respeitá-lo, a honrá-lo e a ensinar os nossos filhos os Teus caminhos e a Tua palavra. Deus, nos fortaleça neste tempo. Eu declaro uma palavra de bênção, Pai, sobre cada família, sobre cada pai e cada mãe que recebe a palavra neste tempo. Eu oro agradecido, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para a sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Gospel. Inscreva-se já. Que Deus te abençoe e até a próxima.